3 Coelhos Tem 10 anos E estamos aqui né galera Vamos pegar aqui e vamos ver É um jogo antigo, mas a porradaria é franca Tem vários personagens aqui que vocês devem conhecer Como o Terry O Yuri Com certeza vocês conhecem o Eagle Vocês não conhecem o Kyosuke Vocês são muito caros Tem aqui o Kyo Tem aqui o Ryu O Ken Tudo errado Tudo é do Art of Fighting E a Ibique A Ibique a gente acha que é do Last Blade Não tenho certeza não Beleza Vamos lá Olha a cara do Blanca Parece o Alexandre Frota Queira um peido violento Parece o Frota Essa é a cara que tu faz Bom eu faço pelo menos Eu faço não cara Cara eu vou jogar de Terry Eu tenho feito com essa regularidade Vou jogar de Gile Guilen Caramel Guile Vai, vou jogar com esses dois só Vou jogar com o Hyo, com o Ryu E o Kyosuke O Kyosuke é de quem? Rival de Kux Jogaço Mais ou menos né cara Vai 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 Vamos pra quem transa Tô ligado Vai 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 Então é Nossa Olha como é que o jogo é bonito Meio quadrado e tal né Tem que sair pressão ai Ai da boca Volta Hum que via caralho Que viagem Vai tomar Ah é engraçado que os buracos da SNK nesse jogo tem golpe médio né Ah sim é Bandão Erótico Caralho Sai cara daqui Eu juro que eu vou agarrar Vem 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 Deu mole Deu um dash ali VESA Ai morreu erótico moleque Na moral Pareceu até fogo na tela moleque Na moral É o que é Finest KO né É a Finest KO Finest KO É porque eu counterei o teu especial Máximo Combo maior de 4 hits Tomo o tempo Hum a Valdora não chegou moleque Ah é é é Que viagem Como é que tu cortou um Rory Ai tomou moleque Não mora no golpe Tudo ridiculaço Ai Rory no fraco é ruim nesse jogo É não Tá menos poderoso o Rory Nesse jogo Não dá só um forte agora Toma Duvido mano tu é brabo É essa a barra do pé É Oi Ai Toma Não sei cara Ai não sabe meu pau é jazer Que roçada foi essa ai cara Eu queria dar um calminho Ai filho da puta Defendeu o bagulho Sim sorry lumber Vai dar mole Vai dar mole Ah uma Waze Ai que viagem Opa Toma Ai caralho moleque Que bagulho vai todo lento Do outro lado Ai eu tomei no ultimo hit Eu contei errado Eu contei errado Ai então agora você contou Então agora você é matemático Não Não Meu objetivo era pegar você caindo Agora você é um contador Olha lá então Não é bandido? Também então Ganha isso dai Ai um abandono Ai meu deus Ai caralho deu até um slowdown no algum benefício Vem Vem Caralho Caralho eu fico igual retardado olhando Não Fui dar um soco e dei um chute Opa Uh Hahahaha Viu suquinho na cara ai eróticos Vem Não não é essa barra Eu queria ver se era o do Perry Toma Ai olha só tomou um chute trocado lá Não lembro qual é a porra da barra que eu usava Eu também não sei não É que essa cana é muito ruim não Eu lembro que eu usava ela É meio limitada Mas também que o boneco é bravo É a boneca esplacadora Vamo lá Que viagem Que ouço que o que Toma Isso doeu Nossa Ai Vai tomar todos os golpes do mundo igual um garoto Garotos Ai Que delícia Eu vou cortando meu horário caralho Tá boa lá hein cara Ai Caralho doeu Ai que viagem Ai Ai que dor Ah Mentira moleque Caralho Fui roubado moleque Caralho Fui roubado moleque Caralho moleque Na moral Não 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 Foi ridículo isso Foi ridículo Esqueceu né cara Não cara manda vir Vai 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 Não não foi ridículo o bagulho Não era pra ter tomado aquilo Vou de S Vou de S Vou de Ryu E vou de Vou de Iori Vai A S é a do The King 98 A S é aquela de encher cara É o extra do The King of Fight Tá Bora filho Caga logo aí É a N então Caralho cara É a N que eu tava agora Foda-se É a do The King of Fight 98 seu burro Caguei Agora vai tomar Dormindo Acordado E meio desperto Tu não ganha Tu não ganha não cara Vai Car.. Ganhar é meu segundo nome né Estou ligado Agora eu quero trocar Agora eu quero começar de Iori Vai Vamos, cai pra dentro Caio pra gente Caio pra dentro Vai voltar Ó... Ó ó Tomi Êñá Ao Fúria Ai faladenoute fúria Vai tomar Vai encher a barreira Caralho, tomei dois hits Olha o boneco no caulo no chão Todo torto ali, de dor Fúria, caralho Meu fúria que não sai, cara Tomou, é tomar no cu Yeah Vem Vem Vem, vem Opa, me enrolou, me enrolou e estou bem Sai daqui, cara, que não fala de pau Toma Fúria Ah, que viagem Caralho Ah, era o especial Morreu, morreu, morreu Tomou dois soques no bush Não, 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 tô ligado Tô ligado Boa noite Rock e bala house Toma Rock e bala house Vente Não lembro mais nada Desse punendo Tem agarrão? Ainda? Tem Caralho, vem voando Do outro lado mesmo Vai, vai tomar Vai tomar Torante Ah, mentira Ah, mentira Tu é muito cagão, moleque Na moral Caralho, é enche bar Ah, já tá cheio Ai, meu Deus do céu Acho que vai doer, hein, cara Yeah Não dá Não dá Não dá Não dá Não, não, não Tô ligado Aham, tô ligado Calma, agora vai entrar Vai entrar que é Faquear tua face Vem então Vem, vem Transudo Retranca Iori do Igor contra Faca Caótica Tá de sacanagem, né, cara Espancando aí no bagulho Eita Ah, cara Que escroto Abaixado Vai encher minha barba Vai se foder, ó Opa, solta Solta, cara Coisa feia Solta, caralho Caralho É, mau bandão De bandido Ai, caralho Ai, quase sorte Que não saiu, mané Ai, meu Deus Isso aqui é sinistrão, hein Ah, não morreu Ah, não saiu Tu cagou que não saiu, mané Pô, tu não tem life Tu não morreu, como é que? Ah, moleque, da moral Para de cagou, cara Tu cagou que não saiu especial Não, mano, não é mais de fora Ganhei, mentira Vem, vem que cagos Caralho Pegou longe Duolguem Não Não Quase que eu pego nas quests, hein Duolguem Bandão Você vai falar Calma aí Que eu não lembro especial de novo Ah, moleque Na moral, cara Eu nunca lembro, cara Eu nunca lembro, cara Eu nunca lembro, cara Eu nunca lembro, cara É... Sou bugging Tá, vai, cara Pô, não lembro qual era Eu quero dar um cortadão só Que porra é essa? Eu duquei pra trás E agora não é pra trás Cara, se ir pra trás Você ir pra frente, animal Não sabe ler essa porra, não? Tomar no cu Vai, seu burro Vai, seu burro Não é que sem dedo Não Não Vai dar mole Cara, que viagem aquilo ali Tomou, tomou Não tomou Defendeu Que absurdo Ah Agora eu mandei só pra rei Calma, moleque Para de caô Quero o Ugu, hein Não, para Fúria Ai, caralho, meu fúria que não pega, mané É... Fale que tem, cara Porra Eu tentei agarrar várias vezes com o doar fraco Não esquivou, falei Para de caô Tomou, tomou 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 No cu Correto Agora eu vou pegar Groove C Bora, cara Pior que teu riro aí Pô, eu quero grupo de pera Eu nunca lembro Cara, eu vou jogar de Raomaru sozinho Solo Vamos ver se tu é pica, minha São delasfaca Uma garfada morreu Pô, só que teu boneco é mais rápido Que o meu, né Cada um com a sua... Caceta, palander Que viagem Pô, essa não é uma boa barra Pra ver se dá pera, né É Caralho, que mentira, cara Caralho, olha só Vai tomar, vai tomar dormindo Caralho Eu ia te usando Caralho, ficou olhando Ahn Eba Porra, eu bati pra caralho Um golpe só Toma Vem Yeah, boleio Ha-ha Raul, sou o buguei Vai tomar Yeah Nossa, chega a dar lowdown Que viagem Tá, beleza Todo mundo O que te usar? O que te usar? Agora Ai, tomou, moleque Porra, não tem Não é que tu tomou? Vamos agora, boa Olha só, que delícia É a empurrada Foi 80% do live É muito boa, cara Pô, bati pra caralho Não, não tirou Nada Roubar um pouco grosso Acabou Não tem Bora, última Última agora Vai Pega teu giro aí Se eu mostro Qual foi a barra que eu botei agora? S Foi essa Cara, vou jogar de Eu acho que é a P mesmo, cara Tudo bem, vou jogar de N É, a... Quem? Quem? Não sei Joga com quem? Ai, crerê Ai, crerê Quem e... Maki, gostava da Maki Joga de Maki Com a Kuma que tá mandando violência De peidada Vai, vai Quem e Maki Vem que cante Pô, esse boneco aqui Ele só é bom no Street 3 No Street 3 pra lá É só derrota Pô, pra lá, cara Esse jogo mais velho é o Street 3, cara Que isso, cara Como é que o jogo mais velho é o Street 3 Se esse boneco tá aqui? Esse boneco só começa no Street 3? É Ah, não Tô viajando no terceiro impacto É verdade Esse jogo aqui é mais velho É mais novo que o Street Fighter 3 Não é mesmo a ser velho pra caralho Joga dormindo Não é isso? Sim, sim Street Fighter é jogo bom pra caralho, né, cara Falou que a Street é bom Depende Primeiro Street Fighter Não, mas aí não Eu começo a contar do Street Fighter 2 Pode isso, roia A gente foi jogar um World Heroes, né É, vamos ver a gente jogar um World Heroes Ai, tomou a varetada Ai, que viagem Tá apanhando, hein, cara Igual boi ladrão, hein Falhou-se Vai tomar Ai, que viagem Caralho, a Duggen Vamos sair dessa porra A Duggen Opa Tô em pé aqui, hein Caralho, moleque Quer usar a tática do 197? Quando ninguém sabia o que era esquiva Caraca, cara Que absurdo isso aí, cara Que loucura Ai, o Ice Black está online É Toma Toma só porradão Não, não, não Ai, que cagão Como é que consegue defender Essas paradas assim, cara? Cai no Rory Cara, ele erra o bagulho E se dá bem, mané Vai tomar Deixa eu encher minha barra de defesa Que que tá acabando Yeah Tá bom, isso Vem Não Não, caralho Yeah Não, não Ficou sobrado Eu queria pular pra cima Ele pôs pra trás Depois eu tava fodido Porque o botão do soco ficou agarrado Ah, cara Tem muito chorão, cara Eu não te ganhei Mesmo com a contra A adversidade Não, meu boneco pula errado Não, não Não, não Não, não Pô, a dor é rica também É, burro Toma Gancho Caruguin Pulei pra cima Yeah Esse modelo do Ken pra mim É um dos modelos mais maneiros É maneiro mesmo Quem é cara de mal, né, cara Brabão Sobrancelha pulando ali Com os cabelos O Ryu também Nesse jogo tá bem maneiro Caralho, King Maneiro, King Não Não, tô ligado Mas lembrar o que ela faz Magia Vai tomar dormindo Ai, que viagem Pulei Ah, não Defendeu Não é mentira, mané Cara, que viagem Caraca, moleque Que absurdo isso aí Toma Quero o Urgui Yeah É, na cabeça Olha o gancho absurdo dele Se pegar, morreu Ai, falhou, mané Caraca, é muito cagão, cara Para de caô Já voltou fudido, né, aqui Vem correndo uma banda Igual bandido Caralho Ai, falhou, mané Tô em pé Ah, nunca Caralho Ah, ela manda double strike Mano, porra Dois cedos Porra, eu lembro dessa porra Tá de sacanagem, né Eu tentei mandar um especial Só um double strike Ela nem tem especial de baixinho Então tá, cara Eu comecei o vídeo E tu termina, vai Então, galera Espero que vocês tenham curtido Essa derrota aí Que vocês tenham Adquirido muita cultura Videogêmica Entendeu Porque isso aí é cultura, galera Olha a lista Ali atrás, ó Mark of the Millennium 2001 Caralho, tem 13 anos Só isso Só, de leve De leve Sendo que essas porra Dormir um Sai em Dormir dois, né Era tudo pegadinha Não, até saem em Dormir um Mas chegava no Brasil Dormir três É, Brasil Rue, PR Lute internet Bom, se vocês curtiram o vídeo Não esquece de dar aquele like De leve Escrever no canal E lá na página dos piratas Também tá tudo aqui na descrição Foco uma face Together Quando abre a torneira Lá em cima Chove na Amazônia Cara, mas Tu tá esquecendo De dar aquele Lembra que tu falou Que ia dar um conselho No final do vídeo, cara Não bebe água de cano Estourado no meio da rua Dá ebola Valeu, galera Até a próxima Tchau, tchau Dá ebola